Olá e bem-vindos! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, nossa live complementar da jornada do adulto fluente inglês, em que nós vamos ver como falar algumas frases úteis em inglês no dia a dia. Nós já sabemos que imersão é importante, ouvir o idioma é muito importante, nós precisamos aprender vocabulário, pronúncia e estruturas da língua e focar naquelas frases de alta frequência do idioma, é a lei de Pareto para aprender a falar inglês mais rápido, em menos tempo. Nós precisamos focar naquilo que vai ser útil, né? E com o tempo a gente vai aprendendo todo o resto, porque uma língua tem vocabulários, estruturas, frases, gírias, mas a gente focando no que vai ser mais utilizado, a gente vê resultados ainda mais rápido. Hoje nós vamos ver como dizer, desculpa te incomodar, pensando melhor, pensando bem, quando a gente muda de ideia com relação a alguma coisa. Como dizer, não estrague a surpresa, ou eu não quero estragar a surpresa, né? Às vezes a gente prepara uma surpresa para alguém, ou no trabalho, no dia de aniversário de alguém, do chefe, dos colegas, não estraga a surpresa. Como falar isso para alguém? E como dizer, por exemplo, mimado, paparicado, preguiçoso, esse vocabulário que vem do dia a dia também, e que geralmente as pessoas não sabem como dizer em inglês, como dizer na língua estrangeira, e hoje vocês vão aprender. Como é que eu sei disso? Pelas aulas de conversação com os meus alunos. É um programa de fluência em que nós falamos de tudo, sobre tudo, sobre vida real, inglês na vida real e na prática. Então vai surgindo vocabulários do dia a dia, então eu sei muito bem quais são as palavras, as frases, aí que os alunos costumam buscar ou querer usar, e aí não sabem ou não lembram, então já vou trazendo aqui para vocês. Eu sou a professora Renata Valim, sou poliglota, professora de inglês, espanhol e francês e português também, na nossa língua mãe, e durante essa semana está acontecendo a jornada do adulto fluente em inglês, que é o meu workshop online gratuito, em que eu compartilho o meu método passo a passo para falar inglês fluentemente na idade adulta e decolar na carreira profissional. E o objetivo é falar inglês em seis meses, é falar e falar em pouco tempo, né? Porque hoje, com toda a tecnologia que nós temos, técnicas avançadas, nós não precisamos mais aprender inglês preenchendo lacuna de verb to be, isso tá lá no passado. Hoje nós conseguimos fazer imersão dentro de casa, com o celular que tá sempre ali, ao alcance da mão. É muito fácil, muito prático, né? Hoje em dia, ter acesso a um nativo falando inglês sem viajar para fora do Brasil. Eu mesma aprendi todas as línguas que eu falo aqui no Brasil, sem viajar para fora, sem fazer intercâmbio, sem morar no exterior, e muitos alunos e alunas minhas também, que aqui no Brasil, sem viajar para fora, aprenderam não só o inglês, outras línguas também. São histórias lindas que mostram o caminho da fluência. Inclusive, tem vídeos aqui no meu YouTube, no meu canal, de entrevistas, conversas que eu tive com os meus alunos, em que eles contam um pouquinho sobre a trajetória deles, ok? Aprendendo inglês e outras línguas também. Então, eu vou compartilhar minha tela, nós vamos dar início ao pessoal do Instagram. Eu quero convidá-los a virem para o canal Renato Valim, para vocês acompanharem os slides, as cenas dos filmes e séries que eu trouxe para exemplificar as frases e o vocabulário e a pronúncia que nós vamos aprender hoje, as estruturas. Quem está acompanhando a jornada do adulto fluente sabe a importância de ouvir, a pronúncia e a questão das estruturas em inglês, que são diferentes do português, e hoje isso também vai ficar claro aqui com alguns exemplos que eu trouxe. Então, o link que está na bio também está no story, ok? Aguardo vocês aqui. E quem está aqui, que é novo por aqui, não conhecia o canal, não esteve aqui antes de uma live, quero convidar a se inscrever, ativar as notificações. No domingo nós temos uma live de encerramento do workshop, com muita surpresa, né? Sorteio, não só do curso de inglês, mas do espanhol e francês também. Então, vai ser um felizardo que vai ser poliglota, né? Então, ativem as notificações, tá? Inclusive, tem aqui na descrição dessa live, tem o link para o workshop, para vocês assistirem aula 1 e aula 2, que já estão no ar. E amanhã, às 8 horas da manhã, tem uma aula completa de inglês, com os materiais de inglês para download, porque aqui nas lives nós focamos em frases, né? Sempre com contexto, áudio, pronúncia. Mas como trabalhar e como aplicar o método com um material mais longo? Com uma cena inteira de um filme ou de uma série, por exemplo. Amanhã vocês vão ter essa oportunidade, né? De ter aula inteira com o meu método, aprendendo com uma cena. E tem o exercício de listening na aula 2, em que vocês vão começar a praticar da forma certa. Ouvir primeiro, sem ler nada. E aí sim vocês vão poder constatar se o método funciona ou não. Aí vocês vão ver que vocês vão entender aquilo que era só barulho, né? Porque às vezes a gente fica meio incrédulo. Nossa, é impossível aprender e entender isso aqui. Falaram tão rápido, não entendi nada, embolou tudo. Entendi só algumas palavrinhas no meio do diálogo inteiro. E aí vocês aplicam o método por alguns dias e vocês vão perceber. Com a aula de amanhã, 100% do diálogo que nós enviamos por e-mail, whatsapp, telegram e também está disponível, né? O exercício que a gente discuta na página do workshop, vocês vão constatar que é possível entender aquilo que era só barulho vira uma mensagem. Começa a fazer parte do nosso repertório de entendimento, depois faz parte do nosso repertório de uso e é assim que se começa a construir a fluência. Sem segredos. É prática, não é mágica. Parece mágica, mas não é. Ok, pessoal? Eu vou compartilhar minha tela a partir de agora. Já deu tempo só aqui do Instagram. Migrar aqui para o YouTube. Vejam, aqui é a página da nossa jornada do adulto fluente em inglês. O link está aqui embaixo, ok? Na descrição. Aqui nesse botãozinho, ó, no celular ele fica logo acima do vídeo, no computador ele fica aqui na lateral. Vocês baixam o PDF. Aqui na aula 2 tem o exercício de escuta, tá? Então, clicando aqui vocês vão ser direcionados para o exercício. E aí é só vocês preencherem com os dados, ó, 1.314 pessoas já responderam esse exercício, né? Então, aqui vocês preenchem os dados ali com o livro de vocês e aí vocês escutem aqui e respondam embaixo, ok? Eu tô vendo aqui como é aqui, ó, e depois tem o enviar para responder, enviar a resposta de vocês e eu recebo, ok? E aí o gabarito dessa atividade está na aula de amanhã, ok? Na aula de amanhã, 8 horas da manhã, vocês vão poder constatar tudo o que está sendo dito nesse áudio, tudo o que está sendo dito aqui nessa cena com transcrição, tradução, pronúncia, aula completa de pronúncia amanhã, né, e vocabulário, estruturas, tudo que vocês já sabem que é imprescindível para chegar à fluência, certo? Então, vamos lá. Hoje é uma aula complementar com frases úteis em inglês para o dia a dia. A gente precisa fazer imersão, mergulhar na língua, né, ouvir as pessoas falando e focar em algumas frases que vão ser úteis, que nós só sabemos que vão ser úteis, mas cedo ou mais tarde a gente vai precisar delas e aí a gente sabe, né, não fica perdido. Então, lembrando que no dia 20, domingo, vai ter live de encerramento do workshop, ok? Vocês viram que tem quatro videozinhos para ser liberados lá na página do workshop. Dois já estão liberados, o outro vai ao ar amanhã e o quarto vai ser aqui a nossa live, né, que vai acontecer às 17 horas, horário de Brasília, horário de São Paulo, quem está acompanhando de outro país, tem muitas pessoas de outros países acompanhando, né, ou brasileiros, ou portugueses, né, angolanos, enfim, que moram em outros países e aí vocês precisam verificar a diferença de fuso horário e ativem o lembrete, o link da live já está aqui na descrição. Então, vocês podem entrar ali e ativar e também se inscrevam no canal, ativem todas as notificações para vocês não perderem por nada, porque além de sorteio do curso de inglês, quem ganhar o curso de inglês vai ganhar também de quebra o espanhol e o francês, certo? Então, serão três cursos, ok? Quer saber o que é o Felizardo ou a Felizarda vai ganhar e ser poliglota, assim como a minha aluna Nubia, por exemplo, né, que hoje ela está com 57 anos, aqui no vídeo ela fez, ela tinha 56. E aí, depois desse vídeo, ela ainda fez o curso de espanhol, ou seja, ela fez o inglês, o espanhol e o francês. Para quem acha que idade é limitação, para quem acha que aprender língua é muito difícil, aprender uma, aprender o inglês, mais três. Então, aqui na descrição dessa live também está o link da conversa que eu tive com a Nubia, aqui no meu canal, uma conversa de aproximadamente uma hora em que ela contou toda a tradução, como foi com cada um dos idiomas, ok? Oi, meu nome é Nubia, eu sou estudante da Renata Valim's English Curse, eu sou 56 anos, eu sou psicóloga, eu was nascido em Rio de Janeiro, mas desde 2001 eu moro em Itterói com minha família, meu irmão, minha filha e meu irmão. I had already studied English when I was a teenager, but when I entered to the university, I stopped because I didn't have any time to continue my studies. Years later, I found Renata, and I had a great experience in French with an effective learning method. So, I decided to return my English studies because I wanted to remember, learn new words and expressions to be able to understand when I watched films, series, stories, without reading the subtitles. And it's rapidly now because I can understand more and more and I can see the evolution of my classmates. I'm so happy, so let's go, and thank you very much. Well, você que tá aí acompanhando a aula de hoje, se tiver aqui no domingo, tá concorrendo a ser aí um poliglota, ganhar três cursos, inglês, espanhol e francês. Tem que tá assistindo ao vivo, o sorteio vai ser realizado ao vivo, ok? No dia, ali na hora da live, vai ser disponibilizado o formulário ali pra quem está assistindo ao vivo e preencher com o seu nome, e-mail, telefone, esse formulário vai ser disponibilizado ali durante a live, ok? O link vai estar ali na descrição. Aí vocês preenchem rapidamente que é dali que eu vou retirar os nomes, os e-mails, né? Pra fazer o sorteio ao vivo, e aí a pessoa que está ali ao vivo vai ter esse presente, né? E pra mim vai ser uma honra acompanhar nessa jornada tripla, ok? Vamos ao poliglotismo, esse é o projeto poliglota, ok? Então vamos lá. Como dizer pensando bem, pensando melhor em inglês? Quando você muda de ideia, aí você diz pensando bem ou pensando melhor, aí você, né, diz o que você realmente acha naquele momento. Vejam, aqui a palavra second, semelhante ao português, dá pra deduzir talvez que é segundo. Então, essa palavra aqui, com um monte de letras, ela só tem três sons. Só, só, esse U, G, H não são pronunciados, e esse T é bem sutil. Então é diferente do português, não é? Só, só, a gente faz um corte de ar e o som termina, ok? On second thought equivale a pensando bem, pensando melhor. E de cara, complementando a aula 2 do workshop, quem já assistiu, quem não assistiu, pode acompanhar aqui a live depois, assistir a aula, né, completa lá com o método passo a passo. Tem que ver todas as aulas, tem que ver na sequência, vai ser um divisor de águas, aí no aprendizado de vocês, uma fluência. Como vocês podem ver de cara, em português são duas palavras, pensando bem, ou pensando melhor, porque são sinônimos, essas duas frases significam a mesma coisa, e em inglês são representadas por essa frase aqui. E aqui tem três palavras. Então, de cara, a gente já percebe que cada língua tem as suas estruturas. E aqui nós temos uma preposição, on, é uma preposição, em inglês. On second thought, thought, th, com som de S, com a pontinha da língua presa entre os dentes. Na verdade, é só posicionar a pontinha da língua entre os dentes e soprar. Thought, 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 on second thought. Em segundo pensamento, se nós fôssemos traduzir literalmente, em segundo pensamento. Por isso que nós não podemos pensar em português e traduzir para o inglês, nem vice-versa. Porque se um americano, um britânico, chegasse e falasse para vocês em segundo pensamento, ele ia estar fazendo a tradução literal do idioma inglês para o português. E aí, ficaria sem pena em cabeça no português, porque ninguém fala isso no português. Então, nós sempre temos que conhecer as frases, as estruturas, para falar, usando as estruturas que os próprios nativos utilizam, para falar algo que faça sentido para eles. Assim como em segundo pensamento, talvez não ficasse claro para nós o que eles queriam dizer. E é o mesmo caso se nós traduzíssemos literalmente. Então, é preciso treinar as estruturas. On second thought. On second thought. Second. Second. É aberto ou com som an. N na ponta da língua e um D também, fazendo um corte de ar. Second thought. Aqui nem precisa pronunciar o D. D e T depois de N não costumam ser pronunciados. Muitas vezes não são. On second thought. A second thought. A second thought. On second thought, não. 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 Pensando bem, pensando melhor, não. Ou seja, ele tinha dito que sim, ele tinha concordado com alguma coisa, né? Segundo nesse contexto. E aí ele diz, pensando bem, não. Ele mudou de ideia. On second thought, não. Vocês já conheciam essa expressão, essa estrutura da língua inglesa? E lembre-se de treinar, né? Mesmo no Brasil, nós podemos estar sempre revisando. No meu método, a gente utiliza também o Anki, que é um programa de repetição espaçada, onde a gente vai colocando lá as frases que nós vamos aprendendo para memorizar. O Anki funciona como uma simulação de imersão em que nós estamos sempre em contato com tudo que a gente já viu, que a gente já estudou e segue praticando. Por isso que não se esquece mesmo, né? Por isso que não se esquece mesmo morando aqui no Brasil. Antigamente, eu ia fazer isso com o caderno, né? Anotava, ficava lendo o caderno. Hoje também dá para fazer isso. Porém, utilizar um programa de repetição espaçada é muito eficaz, porque ele vai avaliando quais frases a gente precisa revisar mais, com mais frequência, e quais a gente precisa revisar com menos frequência. Então, no momento que nós estamos revisando as frases no Anki, e aparece lá, você escuta no Anki, você pode ver por escrito, você pode até colocar um vídeo lá no Anki, o áudio MP3, enfim. E aí você avalia se você lembra o que significa isso, você vê se você entendeu. E aí você dá uma resposta. Se entendeu, né? Se foi fácil, se foi difícil, se foi bom, mas não foi tão fácil assim, ou se você errou. Isso dá inteligência para esse programa, e ele sabe quais que já estão na sua memória de longo prazo, e quais que ainda não estão, e que precisam ser revisados com mais frequência. Então, todos os dias abrindo esse programa, os alunos, né? Ele existe gratuitamente para baixar na internet, tá? Só que a diferença é que ele vem vazio, zerado, não tem nada de inglês lá, nem de nenhuma língua, nem de nada. Somos nós que vamos, né? Cada pessoa que vai alimentando o Anki. No meu programa de influência, os alunos já têm os baralhos prontos. De todos os materiais do curso, dos materiais bônus, né? Muitos materiais extras, já vem prontinho para os alunos estudarem e praticarem, né? Mas é um recurso e uma outra ferramenta, né? Muito importante hoje em dia para o ensino e aprendizagem de línguas. Ele foi feito pelos japoneses para aprender idiomas. Então, você vai lá, abre o Anki todos os dias, vai ter as frases que você acrescentou, frases que você estudou, e aí vai estar lá, um sacanso, por exemplo. Aí você avalia se você lembra ou não lembra. E se você não lembra, mãe, ele já traz a frase de novo. Até passar para a memória de longo prazo. Ele vai dando espaçamentos, né? Em que vai ajudando a passar para a memória de longo prazo. Cada vez um espaçamento maior, até que, independentemente, se você ficar um ano sem ver a palavra, ou a frase, você vai lembrar. Porque ele já consolidou. Então, é um processo muito interessante. E eu utilizo como estudante de línguas, né? Os meus alunos utilizam. Só que eles já... Eles podem acrescentar frases que eles queiram, de outros materiais que eles gostam. Mas também já tem tudo prontinho para eles estudarem, né? Quem ganhar o concurso já vai ter os materiais de todos os módulos. Muitos materiais extras disponíveis para estudar, né? Então... Aqui nós temos mais um exemplo. Pensando bem, pensando melhor, fumar é um mau hábito. É um hábito ruim. Então, vejam que smoking aqui é fumar. Poderia ser o fumo também, mas é fumar. Smoking is a bad habit. Muitas vezes as pessoas acham que se tem o ing, tem que ser fumando. Tem que ser essa forma do verbo. E não necessariamente. Quando o verbo está aqui na posição de sujeito da frase, vejam que o smoking é o sujeito do é. É um hábito ruim. É um mau hábito. Smoking, aqui está na posição de sujeito desse verbo aqui. Então, ele tem o ing por essa razão. Mas, para o português, equivale a fumar e não fumando. É assim que nós falamos. Pensando melhor, fumar é um mau hábito. Mas a estrutura no inglês tem que ter o ing. E, mais uma vez, nós entramos naquela... Fato de que nós não podemos traduzir literalmente. Não podemos aprender uma regra e querer aplicar 100% dos casos. Porque a língua é dinâmica. É viva. Um dos usos dizer que, para falar o que eu estou fazendo agora, I'm working. I'm teaching. Estou trabalhando. Estou ensinando. Vocês podem dizer, I'm learning English. Estou aprendendo inglês. I'm studying English. I'm attending Renata Valen's live stream. Você está acompanhando aí a live da professora Renata. Enfim, nós podemos usar o ING para falar o que nós estamos falando agora. Mas, também, nesse tipo de situação em que o verbo está aqui na função, na posição, na frase de sujeito. A importância de a gente conhecer as estruturas. Ter uma frase de exemplo diretamente na língua. Algo que nós queremos aprender. Porque isso nos poupa muito tempo. E muito estresse, muitas frustrações. de ficar pensando em regra. Construir uma frase e depois ficar frustrado. Poxa vida, tudo que eu tento escrever está errado. Não é daquele jeito. É porque se você não viu, ou não ouviu, ou não leu em lugar nenhum, alguém usando aquela estrutura, chances são enormes de que nós vamos fazer frases erradas. Porque nós vamos estar criando com teoria em base no quê? Na nossa língua? Nossa língua é portuguesa, não é inglesa. Então, são línguas diferentes, com raízes diferentes. No momento que você tem uma frase de exemplo, você joga com a estrutura e você pode substituir um elemento da frase para falar outras frases. E é sobre isso também que eu falo muito no vídeo 2 da jornada do adulto fluente. Nós, conhecendo uma estrutura, uma frase, nós podemos substituir. Eating junk food is a bad habit. Eating junk food. Comer fast food, comer porcaria, né? Que se chama porcaria as comidas, os lanches, ou comidas muito gordurosas. Eating junk food is a bad habit. Eu posso substituir. Fumar por comer porcaria, né? Então, is a bad habit. Então, a gente aprende uma expressão on second thought e de quebra já aprende gramática, vocabulário e pronúncia praticamente sem esforço quando nós estamos em imersão com a língua, aprendendo com frases completas e com áudio. Porque aí vocês já sabem a pronúncia e vocês aprendem muito mais. E esse é o segredo, né? Vamos dizer assim, se é que há algum segredo, pra aprender mais rápido. Nós não podemos focar em uma coisinha de cada vez, em listinha de palavras. Nós precisamos ter acesso ao inglês. Tendo acesso, naturalmente, nós vamos conhecer as estruturas. Mas pra isso, é preciso contato diariamente. Eu recomendo ali, uma hora por dia, é possível ter esse contato, essa imersão, ouvindo o inglês todos os dias, falando, lendo, escrevendo por 15 minutinhos. 15 minutinhos pra cada habilidade. Numa média de uma hora, podendo ouvir enquanto vocês estão fazendo outras atividades. Hoje, né? Lavando louço, ouvindo italiano. Então, a gente faz uma atividade e vai praticando o idioma, o inglês, né? Que vocês querem aprender, porque a vida de todo mundo é corrida. A gente tem que usar o tempo ali que a gente não tá muito focado, né? Não precisa prestar muita atenção. Aí, a gente ocupa nossos ouvidos pra ouvir o idioma, né? Treinar a pronúncia, praticar vocabulário e estruturas. Né? Isso que é o bom de hoje em dia. Essa tecnologia, esse recurso todo que nós temos. Como dizer, desculpe te incomodar em inglês? Outra frase muito útil pro dia a dia. Nós precisamos sempre ser muito educados. Às vezes é ao telefone que nós podemos dizer essa frase. Ou a entrar numa sala, falar com alguém. Muitos contextos diferentes. Desculpe incomodar você. Desculpe incomodar você. Aqui nessa estrutura, vocês já percebem que pra fazer o incomodar, não teve o ING. nós formamos com o to. Então, tem duas formas, né? De formar o infinitivo no inglês. O que é o infinitivo? É quando o verbo não tá conjugado. É o ar, er, ir do português. Cantar, socorrer, sorrir. Pode ser or também. Como por, compor, repor. Né? Esses verbos que eu acabei de mencionar, eles estão no infinitivo. E no inglês, o verbo tá nesse formado infinitivo, que ele não tá conjugado, ele pode tá com o to ou com o ING. E como que nós vamos saber isso? Conhecendo as estruturas. Aqui vocês podem dizer desculpe incomodar você. Ou desculpe te incomodar. Percebem que é sinônimo? Claro que no português, o te, né? Desculpe, te incomodar, te incomodar, ele é informal. Nós estamos tratando a pessoa por tu. Mas, em inglês, nós vamos utilizar you formalmente ou informalmente. Ok? Essa é uma diferença do português. Mas é sinônimo. Dizem incomodar você. Desculpe te incomodar. E, em inglês, equivale a essa mesma frase aqui. Desculpe incomodar você. Desculpe te incomodar. Mas aqui nós podemos substituir o bother bother por outra palavra, né? Desculpe por alguma outra coisa. E aqui no bother, esse TH tem som de Z com a ponta da língua presa entre os dentes. TH, em inglês, tem só dois sons. Ou ele vai ter som de S com a ponta da língua presa entre os dentes ou um som de Z. Ou seja, vai ter a vibração das cordas vocais quando a gente faz essa é a diferença entre o S e o Z. Não vibra. Vibra. E no exemplo anterior nós vimos um exemplo de uma palavra em que o TH tinha som de S. Só. Um second só. Aqui, bother. Bother. Som de Z. Então é o TH com sons diferentes em cada uma dessas duas palavras. E aí a pergunta que vem é mas professora, como é que eu vou saber se é som de S ou se é som de Z? Nós precisamos ouvir a língua ou acompanhar uma aula de inglês como essa em que nós já vamos aprendendo a pronúncia das palavras. Mas, vendo a palavra por escrito sem ter o áudio, sem ter ali um professor te orientando de como pronuncia, não tem como saber. Você vai ver a palavra pela primeira vez e vai, já sabendo dessa informação, pensar, ok, aqui pode ser som de S ou som de Z. Aí você precisa ouvir, né? Pra ouvir. Se é um material com áudio, que eu recomendo que sempre usem materiais com áudio, né? Começar pela leitura é começar na contramão. Ah, vou aprender inglês. Aí pega um livro, começa a ver só coisas por escrito e não pratica o áudio. Você não vai ter uma pronúncia boa e não vai entender quando as pessoas estiverem falando. No momento que você está com acesso ao áudio, você já desenvolve o listening paralelamente, ao mesmo tempo, né? Que você já está aprendendo vocabulário, frases, estruturas e a pronúncia, certo? Então, tem que ouvir a língua. É a única forma de saber os sons das palavras e como elas são pronunciadas. Sorry to bother you. aqui nesse R nós temos o R retroflexo. Sorry. Sorry. Er. Sorry. Tá? Então, é virando a língua para trás, tocando o céu da boca. Sorry. T. 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 Veja com a sutileza, não é tchú. 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 É tchú. Tchú. Como se fosse um S depois do T. T. Imagina que está abrindo uma latinha de refrigerante. Tch. 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 Ok? Sorry to bother you. Bother. E essa palavra aqui é muito parecida com a palavra irmão. Irmão é só botar uma R aqui, ó. Brother. Brother. E aqui é bother. Só que tem, além das, apesar da semelhança na escrita, em termos práticos, elas têm funções completamente diferentes. Por isso que a gente não confunde. Aqui é uma ação. A gente percebe pela posição, pela estrutura, esse Tchú é que está introduzindo o verbo. Então, a gente sabe que aqui é uma ação. É um verbo que tem que vir aqui. E quando a gente conhece a estrutura, a gente sabe. Se eu botar um outro verbo aqui, que eu mantenho a estrutura correta, né? E vou estar falando certinho, sem estar pensando em regras, vou montar uma frase correta para dizer alguma outra coisa. Tá? Sorry to come late. Sorry to arrive late. Por exemplo, desculpe chegar tarde, desculpe chegar atrasada. Né? Então, a gente pode substituir por outro verbo aqui. Sorry to bother you. 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 Não existe. Não existe. Esse aí, retroflexo, até existe quando vem assim no final da sílaba, em localidades que pronunciam porta, motor, né? Aí seria esse aí. Sorry. Sorry. Bother. Esse TH aqui com o som de Z e com a língua presa não existe no português. Então, é treino. Não é no primeiro dia que vai ficar. Bom, tem que treinar e treinar, treinar porque é uma habilidade. E com uma habilidade, requer treino diário. Como dizer mimado ou mimada em inglês? You're pampered. You're spoiled. You're pampered. You're spoiled. Você é mimado, paparicado. Você é mimado. Essas duas palavras são sinônimos. Pampered, spoiled. Significa um mimado. Ou paparicado. Que é sinônimo até mesmo no português, né? Então, vejam. Sabe aquelas fraldas que chamam pampers? Pampers. Vem daqui, ó. De pamper. Pamper é mimar, é paparicar. A gente vive mimando, paparicando, bebezinhos, né? Então, vem do pampers. E aqui, pampered, com esse ed, é a característica. Olha a estrutura. Nem sempre, né? Uma palavra com ed vai ser um verbo no passado. Poderia ser. Se fosse num outro contexto. Por causa desse you're aqui, nós sabemos que aqui é um adjetivo, é uma característica. Você é paparicado. Você é mimado. Aqui, nós poderíamos dizer você é paparicado, você é mimado, para usar duas palavras diferentes no português que sejam sinônimos. E aí, até mantém aqui o P para ajudar a lembrar, né? Paparicado. Pampered. Lembrem da fralda se não tivesse esse apóstrofo aí, que é o verbo no presente, você é eu. Não, tira isso aqui fora, fica you pampered. Aí, essa palavra passou a ser um verbo. O verbo desse sujeito aqui. You pampered your children too much. Você paparicou seus filhos demais. Né? Então, veja o que a estrutura nos diz tudo. You're spoiled. You're spoiled. Sem pronunciar a letra E. Percebem que não se fala esse E, nem este. Pampered. Pampered. Som do E seguido do som do D. Pampered. Spoiled. Spoiled. Ok? Sem falar o E. Nada do E. L seguido de som de D. R seguido do som de D. Bem sutil, na ponta da língua bem breve. Pampered. Spoiled. You're pampered. You're spoiled. Bug is like this spoiled and pampered dog. 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 Aqui, vejam fenômenos de pronúncia que acontecem. Quando numa frase nós temos uma letra, um som, e a palavra seguinte começar pelo mesmo som, a gente não pronuncia um dos sons. A gente vai fazer o som uma vez só e vai usar para as duas palavras. Pampered dog. Pampered dog. Bug is like. Bug é... Bug é um nome próprio, é um nome do cachorro. tipo, é tipo. Esse like, que é o verbo gostar em outros contextos, muitas vezes é como, para fazer comparações, né? Como, alguma coisa. Ele também é aquele vício de linguagem, que no português a gente fala às vezes tipo, 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 para exemplificar. E em inglês é like. Bug é tipo, esse cachorro mimado e paparicato. Spoiled and pampered dog. Ok? Bug is like this spoiled and pampered dog. Bug is behaving like a spoiled child. You're behaving like a spoiled child. You're behaving like a spoiled child. Você está se comportando como uma criança mimada. E olha só a escrita de spoiled. Aqui está com T. Spoiled. Ou seja, existem duas grafias diferentes para a palavra mimado. Nós podemos escrever assim, com ED. Spoiled. Spoiled. Ou spoiled. Spoiled. E a mesma palavra significa a mesma coisa. Está sabendo as formas diferentes de escrever. You're behaving. Behaving. Você está se comportando. Então, como nós temos aqui o ING, mas antes nós temos o verbo be no presente, nós sabemos que é o ando, ando, indo. É o verbo no gerôndio. Se nós tivermos esse you're com o ED aqui, não vai ser o verbo no passado. Não tem como ter o verbo no presente, porque no passado você é, estudou. Você é, foi. Não dá. Então, a gente vai vendo pela estrutura e a gente sabe qual é a função da palavra que vem logo em seguida. Você está se comportando. You're pode ser você é, você está, você são, ou vocês estão. Vai depender do contexto. Se está falando com uma única pessoa, é você é, ou você está. Vai depender do que vem depois, a gente sabe se é, ou está. Se estiver falando com duas ou mais pessoas, né? Aí, vocês são, vocês estão. E aqui está o like, sendo utilizado como preposição, para comparar. Vejam, aqui era tipo, tipo, né? E aqui é como você está se comportando como uma mimada criança. Estruturas. Em inglês, as características sempre vêm antes da palavra que ela caracteriza. Então, no português fica uma criança mimada, em inglês vai ser uma mimada criança. É nessa ordem que as palavras vêm. E vocês percebem que no português a gente diz, você está se comportando. Em inglês não tem nenhuma palavra aqui equivalente ao se. Ok? Você está comportando, você está agindo como uma criança mimada. Ok? Mas behave é se comportar, termina com E, o verbo, e antes de botar o ING, os verbos que terminam com E, perdem o E. E aí nós acrescentamos o ING. Ok? You're behaving like a... Olha a conexão do som aqui, ó. O E não é pronunciado, então o K emendou lá com o A. Esse E também não é pronunciado. You're behaving, sem pronunciar a letra G. Like a spoiled child. Spoiled child. I com o som I. Child. E o plural de child é children. O I muda de som nessas duas palavras. Acrescentando EN, E de elefante e N de navio, a palavra ficou no plural. É um plural irregular em inglês, sem o acréscimo da letra S. É children, é plural, child é singular. Veja uma frase bem útil, né, para o dia a dia. Às vezes você está se comportando como uma criança. You're behaving like a spoiled child. Uma criança mimada. You're behaving like a spoiled child. Você é um cara muito mimado. Veja que aqui, ele omitiu o you're. A gente vai falar estrutura. Spoiled man, cara mimado. Homem mimado, mas daria para dizer cara mimado. Que homem e cara seriam sinônimos cara informal no português. Homem é a palavra formal. Em inglês é man. E aí, pela estrutura, nós sabemos que ele omitiu aqui o are. Então, informalmente, as coisas não são como a gramática dita. A língua é viva. E esse spoiled, spoiled, para dar uma ênfase, seria o mesmo que dizer very spoiled. Mas o fato de repetir a palavra é um recurso da língua para dar essa ênfase. Você é um cara muito mimado. Bad, bad spoiled children. Bad, bad spoiled children. Bad, bad spoiled children. Bad, bad spoiled children. Uma criança falando isso. Veja que as crianças aprendem muito repetindo, vendo que os adultos falam, né? Então, bad, bad spoiled children. Children, aqui está crianças. No plural. Então, quando a gente faz uma imersão, a gente vai aprendendo as estruturas das palavras, singular, plural, feminino, masculino, naturalmente, assim como quando nós aprendemos o português. Sem a gramática para dizer que degrau era degrau e pastel era pastéis. As crianças, quando chegam na escola, já sabem que é dois pastéis, um pastel. Não precisam ler uma gramática para saber isso. Então, na língua estrangeira, nós temos que buscar aprender as regras da forma mais natural e intuitiva possível. Porque a nossa cabeça não é um depósito de regras. Então, tendo a frase de exemplo, a gente vai retendo essas regrinhas de forma natural, sem pensar na regra. Bad, bad spoiled children. crianças muito mimadas. Vejam que o bad, que é ruim, mal, ruim, aqui está sendo utilizado para enfatizar, né? São muito, muito mimadas. Bad, bad spoiled children. Bad, bad spoiled children. Por isso que nós também temos que ver a língua na prática para saber que nem sempre as palavras são usadas assim literalmente. Bad é ruim, então aqui é ruim, ruim, crianças mimadas. Está achando que as crianças são mimadas e ruins, não é uma coisa boa, né? Ser mimado, mas muitas vezes é um recurso da língua para dar essa ênfase. Elas eram crianças mimadas, egoístas e imprudentes, né? Que fazem as coisas sem pensar, sem pensar nas consequências. Isso é thoughtless, né? Então aqui nós temos a palavra thought que nós vimos lá no nosso primeiro exemplo, como dizer, pensando bem em inglês, on second thought. Thought é pensamento. Quando nós colocamos less no final de uma palavra, é sem pensamento, é sem pensar, é sem refletir. Então é irrefletido, é imprudente, ok? Thoughtless, inconsequente, né? Mas aqui é todas as ações sem pensar, é um inconsequente, né? Então thoughtless, selfish. Então aqui nós temos a palavra self, que vem de si mesmo, né? Ego. e esse ish, que é um sufixo, é uma forma de derivar umas palavras das outras, assim como o less, transformou, né? Derivou uma palavra de thought, que é pensamento, thoughtless, sem pensar, sem pensamento, imprudente. Self, colocou ish, ficou selfish, egoísta, aquela pessoa egocêntrica e é que só pensa nela mesma. Então aqui esse fish não tem nada a ver com o peixe, ok? É selfish que veio de self, myself, eu mesma. Spoiled children. E aí aqui nós temos a palavrinha que nós estamos focando. E aí aprendendo com frases, nós vamos muito além da palavra que a gente está focando. Já aprende? Estrutura de plural, they were, eles eram ou elas eram. Aqui é elas por causa da palavra children que no português é feminino, crianças. Então pra nós they é elas. Mas em inglês they não tem gênero, pode ser eles ou elas, ok? E no plural é were e esse were é passado. Então quantas vezes a gente fica decorando os verbos, o verbo está vindo presente, I am, you are, no passado I was, you were, they were, sendo que se nós estivermos em contato constante com o idioma, aí não tinha que ficar lá decorando os verbos porque eles vão aparecer naturalmente, são verbos de alta frequência. A todo momento vão aparecer. Então, eu gastar tempo e energia pra algo que vai ser inevitável. Tá em contato com o inglês? Você vai aprender isso porque é impossível não, já que sempre vai aparecer. Agora tem palavras que não aparecem com tanta frequência, sim, mas a gente vai ganhando um nível melhor no idioma por estar em contato com o material autêntico, nativo, pega um livrinho de inglês, vai limitar o vocabulário pro básico, né? E muitas vezes nem no nível avançado traz determinados vocabulários que você vai encontrar na vida real, no inglês, nos filmes, nas músicas, ok? Então, spoil children, a gente já vê uma estrutura e ela já se repete e isso vai formando as nossas conexões neurais. Como dizer preguiçoso ou preguiçosa em inglês. E aí nós temos até uma palavra que é utilizada no inglês britânico, ok? E outra que pode ser usada tanto no inglês americano ou britânico. Você é preguiçoso. Você é preguiçoso. É o tipo de palavra que às vezes é em inglês. Como é que diria? Preguiçoso. Tá aí. Lazy. Lazy não é o tipo de palavra que aparece toda hora quando a gente tá aprendendo inglês, né? Numa escola tradicional que ficam lá sempre nas mesmas palavrinhas. I am a student. You are a teacher. Não faz o vocabulário da vida real. You are lazy. Você é preguiçoso. Você é preguiçosa, né? Ou então às vezes falando de nós mesmos, né? Brilliant but lazy. 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 Brilhante mas preguiçoso. O que isso quer dizer? Inteligente. mas preguiçoso ou preguiçosa. Lazy pode ser tanto masculino quanto feminino. Brilliant. Brilhante. Usado também como sentido de inteligente. Muito inteligente mas preguiçoso. Brilliant but lazy. But I'm a lazy, lazy man, Roger. 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 Mas eu sou um homem, um cara muito preguiçoso, Roger. E aí que tem várias questões super interessantes. Primeiro, em termos de pronúncia, os sons se conectando. Buraima, buraima. Esse T emenda aqui com o I, né? Às vezes eles falam mais pausado, querendo dar ênfase. But I'm a lazy. Mas em geral, esse T emenda. Buraima, esse M, emenda com A, surge ali uma nova sílaba. Surge um MA. Bura, aqui surge um RÁ. Buraima, lazy, lazy man. E olha o recurso, novamente, para dizer que é um homem, um cara muito preguiçoso, repetindo a palavra. Lazy, lazy man. You spoiled, spoiled man. You're a lazy, lazy man. Então, aqui, usando esse recurso da repetição, o artigo vem aqui, o substantivo vem aqui, porque a característica tem que vir na frente, a pessoa ou coisa que está aditivando. Mas eu sou um homem preguiçoso, preguiçoso. Imagine, mas eu sou um preguiçoso, preguiçoso homem. Cada língua com a sua estrutura. Cabe a nós estar em contato com a língua, prestar atenção nessas diferenças, e entender os padrões da língua inglesa. E aí, para lembrar, tem que explorar muito a audição, porque nós criamos memória auditiva. Qualquer coisa que nós ouvirmos, 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 muitas vezes, nós vamos memorizar. Quantas músicas a gente sabe de cor, e nunca parou para ver, agora eu vou aprender a cantar essa letra de cor. Não, a gente simplesmente sabe, de tanto que já ouviu no rádio, ouviu em festas, ouviu na praia, ouviu no carro. E aí, a gente sabe, aquelas letras. Se a música parar de tocar, a gente continua cantando, né, ou mentalmente, ou teria capacidade de dar seguimento na música ali que parou. Se passar um carro de som com o novo jingle, a partir de amanhã, e todo dia o carro passar lá, você vai aprender aquela musiquinha. Então, para aprender o inglês, é preciso ouvir o inglês. O problema, grande problema, em todas essas décadas, de muitos métodos, pessoas que tentaram aprender inglês, é, elas não ouviam o inglês. Ou se ouviam, ou se ouviam uma vez por semana. Duas vezes por semana. Não tem como assim desenvolver, né, gente? Imagina se o nenenzinho, uma criancinha, a gente colocasse dentro do armário. Você vai sair dali, vai ouvir o português por uma ou duas horas por semana. Depois, guarda lá, daqui sete dias, tira a criança de novo para ouvir, só por mais uma horinha. Quanto tempo essa criança ia levar para aprender português, né? Então, no inglês, nós somos adultos, nosso cérebro já está 100% formado, um bebê ainda não está 100% formado, por isso que ele demora, às vezes as pessoas dizem, ah, mas uma criança demora um ano, dois anos para falar, mas ela ainda está em formação, o aparelho fonador dela está em desenvolvimento, o cérebro dela está em desenvolvimento, todo o corpo, né? Então, são diferenças que, de um adulto que já tem conhecimento de mundo, já tem aí, o seu aparelho fonador totalmente desenvolvido, só precisa ser treinado para pronunciar os sons da língua estrangeira, já é alfabetizado, sabe ler e escrever, e apesar de ser o alfabeto do português, vai ser muito fácil entender alguns sons aqui, né? O B, por exemplo, B, 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 então já tem alguma referência do que que letra é essa, que faz som de Lá, 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 Lú, aqui é Lazy, que o som do Z é essa letra, apesar de as letras mudarem de som em inglês, muitas delas a gente já vem com alguma referência, que vem a agregar, né? Agora, muito cuidado, pode ser que o português nos ajude em alguns aspectos, mas lembrando que é primordial ouvir na língua estrangeira e depois constatar se é igual ou diferente, e não o contrário, porque vocês podem olhar, bater o olho nesse nome aqui, e vocês já tem uma referência, Roger, Roger, But I'm a Lazy, Lazy Man, Roger, No, em inglês é Roger, nós temos que prestar mais atenção no que nós escutamos, do que nós lemos, é por aqui que o idioma tem que entrar, aqui é a porta de entrada, pra ele poder sair por aqui, ok? Então veja, But I'm a Lazy, Lazy Man, Roger, But I'm a Lazy, Lazy Man, But I'm a Lazy, Lazy Man, esse N na ponta da língua, Man, não é Man, 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 Roger, Roger, com R retroflexo, Ra, Roger, o G com som J, J, Roger, e tem R retroflexo no início e no final da palavra, Roger, 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 ok? But I'm a Lazy, Lazy Man, Rogers, We're a Dead, but Irresponsible Layabout, We're a Dead, but Irresponsible Layabout, We're a Pampered, Irresponsible Layabout, You're a Pampered, Irresponsible Layabout, Você é um preguiçoso, irresponsável, e mimado, aqui eu falo para uma mulher, então você é uma preguiçosa, irresponsável e animada, então essas palavras podem servir tanto para o masculino quanto para o feminino, e aqui está uma palavra britânica para dizer preguiçoso, preguiçosa, já é uma palavra mais antiquada, né? Layabout, Mas que envolvendo aí materiais autênticos em inglês, que representam uma outra época, né? No passado, vocês podem encontrar, e assim a gente vai ampliando o nosso vocabulário, é bem que tem a palavra Lazy, tanto no inglês americano e britânico, mas que no inglês britânico também tem o Layabout, que é preguiçoso, né? Preguiçosa, e é uma palavra já mais antiquada, né? Vocês vão encontrar em alguns materiais, assim, mais antigos. Pampered, no inglês americano, no inglês americano se pronuncia o Lay, mas no inglês britânico não se pronuncia. Pampered, Pampered, Irresponsible, esse aqui se pronuncia. Irresponsible, Irresponsible. Então vejam, aí nós já começamos a mesclar os conhecimentos que nós tivemos ao longo aqui da aula. Nós já vimos, preguiçoso junto com a palavra mimado na mesma frase, porque tudo tem um contexto. Uma forma de aprender o inglês, né? Sem ficar traduzindo ou pensando em português, desenvolver ou pensar em inglês, é criar imagens, sensações. Em vez de olhar a palavra, uma determinada palavra, e pensar nela na tradução exata do português, aqui para os motivos didáticos eu estou falando a tradução, mas é vocês terem referências mentais. Se vocês conhecem alguém que é mimado, associe aquela pessoa à palavra pampered, em vez de pensar na palavra em português. Irresponsible. Se tem alguma pessoa que vem à mente como irresponsável, associem a uma imagem, para virar uma imagem mesmo, como se fosse uma foto, em vez de uma tradução literal. Ou então uma sensação, porque as palavras podem ser positivas ou negativas. Quando se fala em love, amor, uma sensação boa que nós sentimos ao ouvir a palavra em português, é essa mesma sensação que a gente tem que trazer para a língua estrangeira. Aprender línguas, fluência, está intimamente ligada às emoções. A gente tem que trazer isso para a nossa realidade. Então, quando se ouve uma palavra negativa, uma palavra ruim, como por exemplo, hurt, hurt, é magoar, ferir, dor, vem um sentimento negativo. Então, a gente associa as palavras às sensações, imagens. Ok? E para finalizar a aula de hoje, como dizer em inglês, não estrague a surpresa, não estrague tudo. Eu não quero estragar a surpresa, eu não vou estragar a surpresa, não quero estragar nada. Enfim, frases como essas. Não estrague a surpresa. Não estrague a surpresa. Não estrague a surpresa. E aí, olha que interessante, que palavra que surgiu aqui. Spoil. Lembra da criança animada? Spoiled. Child. Spoil é estragar. Então, quando eles dizem Spoiled Child, que é uma criança animada, é como se fosse uma criança estragada. Ela foi mal criada, foi mal educada, ela foi estragada por ser muito paparicada, muito mimada. Então, tem essa associação. Don't spoil the surprise. E respondendo a pergunta da Cláudia Tavares, né? Eu li ali. Só tem outros usos, Renata? Yes, it does. E aqui vão surgir outros usos da palavra spoil, ok? Don't spoil the surprise. Don't spoil the surprise. Não estrague a surpresa. Lá tinha o ED ou o T, porque era a característica, né? Mimado. E aqui não. Quando você vai dar uma ordem ou fazer um pedido, negativo. Não faça tal coisa. Começa por don't. Don't spoil. Termina com som de L. L de lata. Não vai ter som de U, como costuma ter no português. Palavras que terminam com U no português. Com L, né? Se costuma pronunciar com som de U. Carrossel, carreteu, pincel. E aqui, spoil. A ponta da língua sobe e vai lá atrás dos dentes superiores. Don't spoil the surprise. The surprise. R, retroflex. Surprise. U com som ã. U, R, E, R. E, I, R, em inglês, tem som ãr. Surprise. Don't spoil the surprise. O nome desse episódio é Michael's birthday. Aniversário do Michael. Então, muitas vezes, a gente está planejando uma festa surpresa e diz para alguém, não estraiga a surpresa. Don't spoil the surprise. Don't spoil the surprise. Don't spoil everything. Don't spoil everything. Don't spoil everything. Please. Don't spoil everything. Don't spoil everything. Não estrague tudo. Everything. É tudo. Don't spoil everything. Don't spoil everything. Não estrague tudo. Don't spoil everything. Vocês observaram aqui o L emendando com o E? Isso. Don't spoil everything. Don't spoil everything. Don't spoil everything. Surgiu uma nova sílaba. Então, por isso que muitas vezes as pessoas não entendem o inglês falado, mas quando leem, entendem. Se já conhecem algum vocabulário, ai, lendo eu entendo, ouvindo não. Porque muitas vezes não conhecem a pronúncia da palavra, não tá aliciente que as palavras vão se conectar vão se juntar e também não tá acostumado com a velocidade da fala nativa. É treino. Tem que praticar pra ser capaz de ouvir eles falando naturalmente. Tem que ter paciência de sentar e ouvir as primeiras vezes, você não vai entender. E a certeza de que com o passar dos dias, treinando, 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 vai virar familiar pros seus ouvidos. We don't spoil anything. We don't want to spoil anything. We don't want to spoil anything. We don't want to spoil anything. Nós não queremos estragar nada. Então, aqui, ó. We don't, nós não. Wanna. Veja como ela pronunciou. Want to. Want to. Se costuma pronunciar wanna. Spoil anything. Anything nessa frase é nada. Por causa da negação. Então, anything numa frase negativa significa nada. Agora, se é uma pergunta, anything é alguma coisa. Se é uma frase afirmativa, é qualquer coisa. Ok? Mais detalhes sobre isso na aula completa de amanhã. Aula 3 do workshop. A partir das 8 horas da manhã. Ok? We don't want to spoil anything. We don't want to spoil anything. I don't want to spoil a surprise. I don't want to spoil a surprise. I don't want to spoil a surprise. I don't want to spoil the surprise. Eu não quero estragar a surpresa. Vejam que esse D pode ser pronunciado com som de R e às vezes eles vão pronunciar com som de T. I don't. I don't. E esse want to que eles costumam pronunciar? Wanna? Mas também não seria errado dizer want to. Só que evitar dizer dois T's. Want to. Want to. Want to. Want to. Want to ou wanna. Duas possibilidades. Essa é a escrita correta, gramaticamente correta. E aqui é uma maneira informal de escrever want to. deve ser fiel à maneira como eles falam. I don't want to spoil the surprise. Eu não quero estragar a surpresa. Então, spoil é o verbo estragar. I don't want to spoil a surprise. Ok, I'm not going to spoil the surprise. Ok, I'm not going to spoil the surprise. Ok, I'm not going to spoil the surprise. Look. I can't believe you. Ok, I'm not going to spoil the surprise. Ok. Muitas vezes eles dizem, look, look, I don't want to spoil the surprise. E aqui eles dizem, ok. I don't, I'm not going to spoil the surprise. Ok, certo, tudo bem. Eu não vou estragar a surpresa. I'm not gonna. Eu não vou. Essa estrutura do gonna indica uma ação futura. E aqui nesse caso negativa. Porque ele não vai fazer. Se ele fosse fazer, é só tirar o not. I'm gonna spoil the surprise. Eu vou estragar a surpresa. I'm not gonna spoil the surprise. Eu não vou estragar a surpresa. Ok, I'm not gonna spoil the surprise. Oh, I don't want to spoil the surprise. Oh, I don't want to spoil Fred's surprise. Oh, I don't want to spoil Fred's surprise. Oh, I don't want to spoil Fred's surprise. Eu não quero estragar a surpresa do Fred. Fred. É uma cena da Flintstones. I don't want to spoil Fred's surprise. Eu não quero estragar. To spoil. Veja que com o verbo want é seguido de to. Ok? E poderia estar substituído por wanna. W-A-N-N-A informalmente. Fred's surprise fica de trás pra frente. Surpresa do Fred. Esse apóstrofo S aqui indica o de, do, da, dos, das. Em outros contextos é o is. É ou está, né? Mas nós vamos saber pela estrutura. Não faria sentido. Eu não quero estragar Fred e a surpresa. Eu não quero estragar a surpresa do Fred. Nós temos aqui um substantivo. Aqui uma pessoa. É a surpresa do Fred. Oh, I don't want to spoil Fred's surprise. E agora vocês vão ver o spoil daqui num outro contexto. Spoiled men in a lucky burger with a scoop. Spoiled men in a lucky burger with a scoop. Spoiled meat in a lucky burger with a scoop. Spoiled meat in a lucky burger with a scoop. Spoiled meat, carne estragada. Então quando nós estamos falando de um alimento que estragou, está estragado, é spoiled também. Então a criança mimada, spoiled child. Uma carne estragada, spoiled meat. E tirando o ed, é o verbo spoiler, estragar. Estragar uma surpresa, por exemplo. Carne estragada no lucky burger. Que é uma lanchonete. É o nome próprio, o nome de uma lanchonete. Que é o hambúrguer da sorte. Lucky burger. What a scoop. Aqui scoop. What a scoop. Que furo de reportagem, né? Que manchete. Scoop, em outro contexto, é uma bola de sorvete. Ou a colher, né? De pegar o sorvete. Então, scoop. Two scoops. Um sorvete, né? Com duas bolas. Ou três bolas. Three scoops. E assim por diante. One scoop. Então, e a gente sabe que bola, em inglês, é ball. Né? Então tudo vai depender do contexto. Então, se a gente está falando de uma bola para jogar esportes, é ball. Ou você está falando de uma bola de sorvete, é scoop. E ainda, nesse outro contexto, what a scoop. É um furo de reportagem. Uma coisa que dá o que falar, né? Chamaria atenção. Spoiled me at a lucky burger. What a scoop. Unwashed cutting boards. Spoiled me. 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 Então, aqui nesse exemplo, poder de aprender com frases e com texto. Além do spoiled me, que nós acabamos de ver. Que vai reforçar essa ideia, o significado, relembrar o vocabulário. Spoiled me. Carne estragada. Nós vamos aprendendo outras coisas. Unwashed cutting boards. É uma coisa que todo mundo tem na cozinha. Cutting boards, que é a tábua de corte. Às vezes se chama tábua de carne, tábua de corte. Cutting board. Cutting board. Cut é cortar. Cutting aqui tá funcionando. Como um adjetivo de board. Que board é uma tábua. Em outro contexto, pode ser uma prancha. Então, uma tábua. Cutting boards. Tábuas de corte. Unwashed. Sem ser lavadas. Ou seja, que estão sujas. Então, tem a palavra dirty, que é sujo, suja. E unwashed. Por quê? Wash é lavar. Washed é lavado. Lavada. Algo que tá limpo. Unwashed é um prefixo de negação. Que vai ali derivar a outra palavra. Que não estão lavadas. Não lavadas. Tábuas de corte não lavadas. Ou seja, sujas. Carne estragada. Ou seja, tá denegrindo o lugar. Unwashed cutting boards. Então, hoje, com esses exemplos que nós vimos de selfish, ou então thoughtless, unwashed, nós vemos o processo de derivação das palavras através de prefixos e sufixos. No momento que a gente sabe uma e vai agregando ali ou novos vocabulários a partir de uma palavra que a gente já conhece. Ou que a gente já aprendeu e sabe que há outras palavras derivadas daquela. Ok? Unwashed cutting boards. Spoiled me. Então, essa foi a nossa live de hoje. Gostaram? Então, deixem o curtir. E lembrando que amanhã vai aula 3 do workshop, no ar às 8 horas da manhã. E domingo, dia 20, às 17 horas, nós temos a live de encerramento. Ok? 17 horas a live, mais cedo. Porque vai ter o sorteio, né? Para o programa completo de influência para adultos. Na verdade, serão os três programas completos de influência que o ganhador vai levar. Então, mais cedo, por causa das diferenças de fuso horário. Sendo assim, mais para o final da tarde. Para alguns, vai ser noite. Quatro horas para frente, quem está na Inglaterra, quem está em Portugal. Cinco horas para quem está na Suíça. Então, pega ali a noite de domingo. Final de tarde de domingo no Brasil. Aí, vocês ainda assim conseguem curtir o domingo de vocês, né? Ver um filme. Almoçar com a família, tranquilamente. E aí, depois já tem o nosso encontro marcado. Coloque em despertador. Agora. Não deixe para depois, que às vezes a gente esquece. Se inscrevam no canal, ativem as notificações. Entrem no link da live de domingo, que já está criada. E entrem aqui na descrição. Ativem o lembrete. Criem todos os recursos. Aí, ok? Certo, pessoal? Então, eu vou aqui interromper o meu compartilhamento. Que eu tenho uma aula de conversação com os meus alunos agora. Uma mentoria, uma consultoria. Os programas de fluência, eles englobam aulas e consultorias, mentorias também. Aulas de conversação individuais, em grupo, né? O portal, com todos os materiais e tudo mais. Mais detalhes aí, mais para frente, ok? Então, pessoal. A Juracy disse, ok, Renata? Esse encontro foi bastante produtivo. Abraços. Thank you so very much. Fico muito feliz de saber que foi produtivo. Que vocês estão aí indo rumo à fluência de vocês, né? O que a gente precisa é um método. Isso vocês já têm na aula 2. Materiais, né? E vocês têm o MP3, o MP4 que nós enviamos. Amanhã vai ter os MP3. Olha só, gente, o que eu vou dizer agora? Para baixar, os MP3 recortados de cada frase, para vocês praticarem a escuta, a pronúncia, colocarem no Anki, por exemplo, tem os meus áudios disponíveis para download, pronunciando todas as frases do diálogo em várias velocidades. Vai estar disponível para vocês amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Cláudia Tavares disse, aula show! E vai ter o PDF da aula completa. Então, não é aquela coisa que vocês precisam, ah, eu vou ficar copiando tudo. Não, vai ter lá o material, vocês podem imprimir, se quiser só fazer algumas anotações, ok? Pessoal, então, olha só os comentários, um agente para o outro. Ai, 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 gente, vocês são show de bola. Então, nos vemos amanhã, 8 horas da manhã, nos vemos no domingo, às 17 horas, horário de São Paulo, horário de Brasília, horário do Brasil. Ok? Bye, bye. See you tomorrow. Good night.